É assim que você faz para excluir a conta da Shine. Na tela principal do aplicativo da Shine, você precisa localizar o menu horizontal na parte de baixo do aplicativo. Você vai tocar aqui no símbolo do bonequinho perfil e será direcionado para o painel de controle do aplicativo, onde você tem várias opções. E aí você vai procurar aqui pela opção que é o símbolo da engrenagem do lado direito superior. Vai tocar, vai ser direcionado para o painel de configurações, onde você tem algumas possibilidades. E logo abaixo da opção livro de endereços, você tem aqui gerenciar minha conta, que você vai tocar. Vai ser direcionado aqui para o painel de gerenciamento de conta, onde você tem as opções e-mail, número de telefone, alteração da senha, deletar conta, baixe suas informações. Você vai tocar aqui em deletar conta, vai ser direcionado para esse painelzinho aqui, onde você tem, olha só, aplicar para excluir conta. Antes de prosseguir com o processo de cancelamento, a Shine segue com as verificações a seguir. Aí você tem que verificação de ID, pedido da conta concluído, ativos da carteira. Então a verificação do ID, se você fez a verificação, a propriedade da conta foi verificada. Ok, cumpri o requisito. Se você não tem pedido pendente ou devolução na conta, ok, também está concluído aqui, então você tem esse requisito aprovado. Então, mais abaixo, ativos da carteira. Se você não tem saldo acumulado, aí também você vai ter cumprido esse requisito. E o que você precisa fazer, se cumpriu todos os requisitos, é tocar aqui no botãozinho preto. Se você não cumpriu, tem que tentar resolver, tem que tentar acabar com a pendência. Tocou aqui em aplicar para excluir conta, você vai conseguir concretizar e encerrar a sua conta.